Bom, e hoje no quadro de entrevista eu tenho o prazer de receber aqui o analista de sistema e escritor Daniel Cardoso. Obrigada, Daniel, por ter aceito o nosso convite para estar aqui no programa referencial. Eu que agradeço o convite aí, Alcineia, você e sua audiência aí. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Olha só, o assunto hoje com o Daniel é sobre a pornografia. Na verdade, a gente vai começar o nosso bate-papo, Daniel, a partir do lançamento do livro que ele escreveu, Libertos de uma Prisão Invisível. A pornografia, gente, é algo que vem tomando conta e há dados que são assustadores, né, Daniel? Sim, os dados da indústria pornográfica, os dados são gritantes. Alcineia, pra você ter uma ideia, a indústria pornográfica ultrapassou a indústria de drogas e de armas. É algo absurdo, pouco falado, né, mas que infelizmente atinge crianças, jovens, adolescentes, solteiros e casados, né. É algo que vem aí, na verdade, é uma prisão invisível. Infelizmente, muitas pessoas, pelo fato da vergonha, ainda têm a dificuldade de pedir ajuda, mas a ajuda é fundamental. Bom, a partir de quê? Qual foi, na verdade, a tua principal motivação para escrever esse livro, né? Prisão Invisível, um título realmente bem chamativo, né? Então, qual foi a tua maior motivação, Daniel, para escrever esse livro? A maior motivação, Alcineia, foi quando nós temos um projeto chamado Socorre-me, que é um aplicativo para ajudar pessoas que têm alguma compulsão. E quando nós, participando de palestras, fazendo aconselhamentos, participando de grupos de apoio, nós percebemos um dado, assim, absurdo. De cada dez pessoas que entram em contato conosco, oito problemas com pornografia. E isso independe da idade? Independe da idade, para você ter ideia, entrou, foi meio retrasado no meu canal, lá no YouTube, um menino de nove anos de idade. Eu fiquei boca aberta. Nove anos de idade, pedindo socorro, porque ele está viciado em pornografia. Meu Deus, nove anos, uma criança, né? Criança, praticamente. E isso leva a uma outra questão, né, dos pais ficarem mais atentos. É uma outra questão, porque hoje, a internet, as crianças não precisam nem saber ler, né? Elas só vão lá no celular e colocam o áudio lá e fazem a pesquisa. Mas, segundo dados, é a partir de seis a sete anos que as crianças hoje estão tendo acesso com a pornografia. A pornografia, ela não pode ser considerada aquele prazer inofensivo, né? Não. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm a pornografia como um prazer inofensivo. Mas já foi comprovado cientificamente, tá? Que a pornografia, ela traz consequências terríveis ao ser humano. Consequências essas, sentimento de culpa, vergonha. A pessoa acaba que se isola, algumas entram em depressão e outras até com pensamentos suicidas. A pornografia pode ser considerada uma das maiores causas de divórcio? Sim. Foi um fórum que teve nos Estados Unidos, o Ministério da Saúde, nos Estados Unidos, em 2010, eles comprovaram, né, que 70% do índice dos divórcios era provocado pela pornografia. Mesmo porque a pornografia aumenta em 300% o índice de adutério. É uma situação bem séria nesse caso. Você colocou que, durante a nossa conversa, que nos Estados Unidos são 3 milhões de usuários de cocaína e no mesmo país, olha só o absurdo, né? 70 milhões são viciados em pornografia. Isso é verdade mesmo? É, são dados, né, as estatísticas que tem nos Estados Unidos, porque, infelizmente, os Estados Unidos é o grande, né, é um dos grandes produtores de filmes pornográficos. E lá, nós pegamos esses dados que eu fiquei boquiaberto. 3 milhões de usuários de cocaína e 70 milhões de pornografia. É uma diferença brutal, né? É brutal a diferença. É brutal. Agora, você teve toda uma experiência para escrever esse livro, né? Experiência de vida, mas não com a pornografia e sim com relação às drogas, é isso? Sim, nós tivemos o contato com as drogas a partir dos 12 anos de idade e nós ficamos dependente químico, né, por 20 anos. E foi quando, graças a Deus, parei com as drogas e o incrível, olha que interessante você falar nisso, Alcineia. Eu fiquei dependente químico da cocaína por 20 anos, tá? Consegui parar com a cerveja, com o álcool, na verdade a cerveja, o cigarro, mas a pornografia eu não consegui parar. Mesmo eu dentro da igreja, Alcineia, Pássimo, eu não conseguia parar. Falei, meu Deus do céu, que droga é essa? Mas é uma droga. Agora, é uma coisa interessante que você colocou aí a questão, né, de que mesmo estando dentro da igreja, isso significa aí então que dentro do meio evangélico nós temos aí pelo menos 56% de pessoas viciadas em pornografia? Infelizmente, Alcineia, infelizmente é como se fosse um câncer dentro da igreja. E por que a pornografia é tão desciente? Porque ela não tem cheiro, não solta fumaça, você pode consumir ela dentro do banheiro, no quarto, você pode esconder isso por muito tempo. Você acha que dentro das igrejas os pastores poderiam explorar um pouco mais esse assunto? Sem dúvida, Alcineia, a gente que está aí no fronte de batalha, que a gente fala, nós recebemos centenas de pedidos de ajuda pela internet. E, infelizmente, vai de membros a pastores, infelizmente que estão viciados na pornografia. E o tema não é tratado, Alcineia. E, mais do que nunca, nós vivemos de uma época pós-modernidade, que são assuntos que têm que ser tratados na igreja Alcineia. Sabe por quê? Porque se a igreja se abstém de dar uma informação, alguém vai dar essa informação. Concorda comigo? Sim. Então, é super necessário, o tema atual, necessário, falar sobre isso. Mas, pela misericórdia de Deus, tem igrejas, tem denominações que estão abrindo espaço para esse tema. Daniel, eu conversei aqui com você sobre esse livro, Libertos de uma Prisão Invisível. Esse é o segundo livro, né? É o segundo livro. O primeiro trata de um outro tema. É um outro tema que é completamente diferente, é da minha área, na lista de sistemas sobre programação de computadores. Então, mas esse segundo livro o Daniel resolveu escrever, gente, justamente porque ele abraçou essa causa. Tanto que tem um site que é do aplicativo que foi criado, não é isso? Esse aplicativo, hoje, qualquer pessoa tem acesso. É, esse aplicativo, ele está nas plataformas do Google, do Android e lá no iPhone da plataforma da Apple. É, é completamente gratuito. Esse aplicativo, ele ajuda pessoas que têm alguma compulsão. O nome do aplicativo, do site do aplicativo é justamente esse, socorre.me. Socorre-me, né? É, é muito legal. E é uma grande, digamos assim, uma grande ferramenta, né? Para que as pessoas busquem ajuda sem necessariamente se identificarem, né? Isso. E o site também do livro, que é o www.prisãoinvisível.com.br. É isso aí. Adorei esse bate-papo aqui. Conversei com o Daniel Cardoso, escritor e autor desse livro aqui, gente, Libertos de uma Prisão Invisível. Esse livro está disponível em todas as livrarias? Atualmente, está disponível na Amazon, tá? Mais para frente, nós vamos disponibilizar nas livrarias. Mas hoje, se você quiser adquirir o livro, é só entrar no site www.prisãoinvisível.com.br. Lá você vai adquirir o livro. Pronto. Está aí a dica para vocês, pais, adolescentes, jovens, enfim. É uma boa leitura. Vale a pena comprar o livro. Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. Tirado um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente sobre um assunto tão importante. Obrigado. Eu agradeço, né? Seu programa aí. Tchau, tchau. E sempre que voltar em São Luís, as portas estão abertas. Obrigado.